Música 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 Galera Rapaziada, quer assistir meu canal? Beleza? Deixa eu ver se ta fazendo um vídeo ai bem pesado De GTA 5 Mano, pode ver que é aqui ó Então bora lá jogar, só vai ser zoeira Galera, achei uns viados ali Pra atropelar tudo Nele Trompeleuseado Cadê outro? Ó os coelhos Pra quem Ó o bicho aqui Eeeeeee Da Prela O que eu to fazendo aqui Música 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 Nossa, acabou o teu carro Não tem nada Ó Música Música Eita Música Música Galera Eu matei o cara vei Olha ali mano, eu matei Você é louco Eu matei o cara Música 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 Falou que é o bicho piruleta Música Música Em Música 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 E aí, meu irmão, ó, seu lixo, sai, vai, ó, velha, né, rapaziada, seu lixo, você é fumador de água, você é fumador de água, você é fumador de água, você é fumador de água. Só que eu não morro, cara, eu sou invencível, vem cá, seu lixo, hein, vem, te dá um sangue, seu lixo. Vou correr, mano, não, ó, aqui, peraí, pesadão. Ah, vai te dar um amigo lá na, na sua casa, mano. Tô na fogueirinha aqui, velho. Pá, só tô na fogueira. Galera, esse foi o vídeo, espero que eu tenha gostado, se deixe do seu like, falou. Tchau.